Eu decreto a vitória, eu decreto a vitória nesta vida, vai sair o Espírito mais rico, meu Deus, eu decreto, eu decreto, em nome de Jesus de Nazaré, eu decreto a vitória, eu decreto a vitória, em nome de Jesus, a ser a graça, a vitória de Deus, a esta manhã, ô Pai querido, ô Pai eterno, ô Pai liberta Jesus, liberta esta vida, meu Deus, vida que está oprimida, vida que está oprimida, vai libertando, então, Santo Romo, vai querido, eu decreto a vitória, eu decreto em nome de Jesus, Glória a Deus, 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 glória a em nome de Jesus, 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 sai desta vida, 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 amém, 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 amém amém, amém louvado seu a Deus adeus e uma pra lá